7h12, atenção, 7h12min. Atenção aqui que a nova lei municipal estendeu o prazo para solicitar a remissão e a isenção do IPTU. O contribuinte que tem direito à isenção, atenção, você que tem direito à isenção do tributo, mas por alguma razão, motivo ou outro, sei lá, você não fez o requerimento do ano passado, você tem mais tempo, vai haver, vai estender esse tempo, vai haver mais tempo para você solicitar esse benefício. Beleza? Presta bem atenção na reportagem da Tamiris France, ela nos conta tudo a respeito. Beijo de manhã, balança, balança aí. Os contribuintes têm até o dia 30 de junho deste ano para solicitar a isenção do Imposto Territorial Urbano, o IPTU, referente a 2021 e 2022. O secretário municipal da Fazenda, Jefferson Passos, explica os critérios e os procedimentos necessários para quem quer ter a isenção do imposto nos próximos anos. Aquelas pessoas que têm renda familiar de até dois salários mínimos e o imóvel vale 160 mil reais, eles podem vir até a Secretaria da Fazenda e requerer o cancelamento, o perdão dessa dívida do ano de 2020 e dos anos anteriores. Além da isenção do imposto, a nova lei municipal 5.297 de 2020, sancionada pelo prefeito Edivaldo Nogueira, na última sexta-feira, ampliou o prazo para os contribuintes que têm direito à reemissão do IPTU. É um procedimento que torna possível o perdão da dívida relacionada a 2020 e também a anos anteriores. O secretário municipal da Fazenda reforça que para obter o perdão da dívida, contribuintes devem comparecer ao Departamento de Atendimento ao Contribuinte, na Secretaria da Fazenda, na capital. Ela se dirige à Secretaria da Fazenda e aí levando os documentos pessoais, a identidade, o CPF, um comprovante de residência e o comprovante de renda dela. Se a pessoa tiver carteira assinada, tiver contra-cheque, ele leva a carteira de trabalho e o contra-cheque. Se ele não tiver, se ele é um trabalhador autônomo, a renda dele é informal, então ele vai trazer declaração de imposto de renda, se ele tiver, e também a declaração do CAGED. Ela vai no Ministério do Trabalho e solicita, porque lá no CAGED ele comprova que a pessoa não tem nenhum vínculo formal de renda. A nova lei também beneficia servidores públicos do município com a isenção do IPTU, com base em alguns critérios exigidos. O servidor do município, que tem como única fonte de renda o município de Aracaju, então ele não pode trabalhar em outro município, não pode trabalhar na iniciativa privada, e ele tem um único imóvel, ele tem direito à isenção. Ele pode requerer isenção também, o prazo é até 30 de junho, já para 2021 e 2022. Quem não fez em 2019, essa lei permite o cancelamento da dívida do exercício de 2020. Beleza, prestação de serviço.